Há um ano, várias lideranças, dirigentes, militantes, estudiosos, pesquisadores, têm se reunido no PT para ajudar a criar um projeto de cidade para Ribeirão. Essa é a forma que o PT tem de construir o seu programa de governo participativo. Foram criados 13 grupos de trabalho para abraçar os mais diferentes temas e, a partir daí, foram apresentadas propostas para cada um desses assuntos. De tudo isso, foi utilizado para compor, na hora de apresentar à sociedade, cinco eixos estratégicos centrais. E um desses eixos é o que trata do desenvolvimento sustentável. Para falar desse assunto, nós estamos aqui com o professor Rudinei Toneto. O Rudinei já foi presidente da CODERP durante um dos governos do PT em Ribeirão. E é para ele que eu pergunto. Rudinei, o que não pode faltar dentro desse capítulo do desenvolvimento estratégico num governo do PT em uma cidade como o Ribeirão Preto? Eu acho que a principal questão do desenvolvimento sustentável, no momento em que a gente conseguiu preservar os ganhos que foram obtidos nos últimos anos no país, de mostrar que simplesmente o crescimento econômico não dá conta de atender todas as demandas sociais. O crescimento econômico tem que ser acompanhado necessariamente por inclusão social, redução da pobreza, melhora na distribuição de renda, o maior acesso do conjunto da população a bens, a infraestrutura, serviços públicos, educação, saúde e respeitando não só o crescimento econômico e distribuição de renda, respeitando os recursos naturais para que esse desenvolvimento possa se preservar para as diversas gerações. E as políticas públicas, em termos macroeconômicos, uma série de políticas já foram realizadas com essa finalidade. Se a gente observar nos últimos anos, toda a questão da formalização do emprego, da forte criação de emprego que houve no país até 2014, se a gente pegar toda a questão de acesso à crédito, toda a questão de forte incremento no número de vagas, matrículas, no ensino superior, acesso ao ensino técnico, então a gente vê que houve uma democratização da educação e políticas sociais focadas nos mais interessados, que permitiram reduzir a pobreza, reduzir a miséria fortemente no país. Cabe aos governos locais conseguir articular os instrumentos que têm à sua disposição, os instrumentos típicos do poder local, junto com as iniciativas, junto com as ferramentas que existem no âmbito estadual e municipal, para garantir que o crescimento econômico possa beneficiar a todos. E dentre os instrumentos que um local tem, a principal coisa, a gente tem a questão da ocupação do espaço. O plano diretor, o plano urbanístico da cidade tem que garantir um acesso amplo de toda a população, que a população consiga se apoderar de fato da cidade. A cidade não pode ser um espaço excludente, onde poucas pessoas têm acesso aos bens públicos, onde poucas pessoas têm acesso à infraestrutura de qualidade, à habitação de qualidade. A habitação tem que ser uma questão fundamental, onde o local onde a pessoa vive tem que ter condições de desenvolver uma atividade econômica, tem que ter condições de acesso à infraestrutura e serviços públicos de qualidade. Esses quesitos, infraestrutura e serviços públicos de qualidade, não pode ficar restrito a bairros, localidades. A população de maior renda tem que conseguir estender a toda a população, que é por meio desses mecanismos que a gente consegue tanto a valorização dos ativos, garantir ativos, acesso ao patrimônio da população de baixa renda, como acesso a serviços que possam ampliar sua capacidade produtiva, sua capacidade empreendedora, para poder gerar renda, para poder gerar intrusão social, junto com o crescimento econômico. E as prefeituras dispõem de vários instrumentos para que isso seja possível. Então, a prefeitura... Quais são esses instrumentos que o poder local tem para interferir nesse processo em favor de uma visão de desenvolvimento sustentável que dá norte aos programas de governo do PT? Se nós formos pegar para as prefeituras, os municípios, grande parte dos serviços que são delegados aos municípios, são serviços que garantem a questão da sustentabilidade ambiental e da maior inclusão social. Vamos pensar, saneamento básico, serviços de água e esgoto, uma responsabilidade municipal. Serviços de resíduos sólidos, transporte público, iluminação pública. Dentre outros, todos esses serviços são responsabilidade do município. O governo local tem que ter capacidade, tem que ser uma capacidade, seja de oferecer diretamente esse serviço, sem discriminação, nenhuma parte da população. Então, tem que ser forte o governo local, seja para o seu ver diretamente, seja por meio de parcerias, conseguir regular, mas garantir que todos tenham acesso com qualidade a esse serviço. Uma questão, por exemplo, em um município como Ribeirão, que tem assumido um tamanho já que tem sido de forma acentuada, a questão da mobilidade urbana passa a ser uma questão fundamental. A questão do tempo com que o trabalhador consegue se deslocar para chegar até o seu trabalho. A questão de como você se privilegia, por exemplo, o acesso ao meio viário. A população de alta renda, os veículos, ou se você vai facilitar um deslocamento mais rápido, mais ecologicamente sustentável, da população como um todo. Então, esse é um instrumento básico. Quando a gente pega um trabalhador que gaste mais de uma hora para se deslocar da sua casa ao seu local de trabalho, tanto em termos de produtividade, riscos a que ele está exposto, capacidade de gerar renda, já diminui de forma significativa. A questão do acesso a serviços de qualidade de resíduos sólidos, de água e esgoto. O impacto que esse tipo de serviço gera para a saúde, para a capacidade de trabalho, para a capacidade empreendedora, para o integral de acesso das crianças à escola, em termos de minimizar o risco de doença. Então, todos esses são instrumentos que potencializam a capacidade geradora de renda, capacidade empreendedora, capacidade de aprendizado do conjunto da população. Então, não pode haver discriminação. Para a gente conseguir fazer desenvolvimento inclusivo, a principal questão que existe é conseguir garantir com que a população de baixa renda, a população como um todo, tenha acesso a ativos de qualidade, tenha acesso a capital humano, portanto, a educação e saúde, no menor grau possível de diferenciação. Então, não podemos permitir um amplo diferencial de qualidade entre as escolas de um grupo social e de outro. Então, a qualidade da educação também é uma questão que está à disposição do poder público local. A questão da saúde é fundamental para o capital humano. Então, são tudo as políticas sociais, mas com forte impacto que tem que ser integrada, pensando no desenvolvimento econômico, inclusive. Falando no desenvolvimento econômico, algo que diferencia muito o PT dos governos neoliberais é algo que o antigo ministro Delfi Neto chamava, dizia que primeiro era preciso fazer o bolo para depois repartir o bolo. O que você está defendendo, e é uma visão petista, do modo petista de governar, é que a prosperidade econômica, enquanto ela vai sendo construída, ela olhe e procure fazer uma redistribuição de oportunidades ao cidadão. Essa questão de primeiro bolo, que tem sempre, depois de... É uma percepção, do meu ponto de vista, totalmente equivocada em termos de desenvolvimento econômico. O que gera o desenvolvimento econômico é a produtividade dos fatores de produção, do trabalhador, do capital, da terra, e como que esses fatores se alocam de forma eficiente. A escolha por questão de ser um modelo concentrado ou não, sempre foi a escolha brasileira no passado, porque a riqueza foi concentrada, o patrimônio foi concentrado, a educação era fortemente concentrada, com poucos tendo acesso. Então, naturalmente, o crescimento levava à exclusão e à concentração. Agora, existe um modelo totalmente alternativo de se pensar o desenvolvimento, que é se pensar um modelo com incorporação das grandes massas. Se eu tenho acesso à educação universal, acesso à saúde universal, se a riqueza é melhor distribuída, se o acesso ao patrimônio é melhor distribuído, eu vou ter um mercado consumidor muito maior, eu vou ter empresas maiores atendendo esse mercado consumidor, podendo investir mais em tecnologia, tendo uma produtividade mais alta. Então, naturalmente, a distribuição de renda pode ser um foco que induz um crescimento econômico. Então, não existe essa contradição, como colocado, que primeiro tem que crescer e depois distribuir. Esse resultado é um resultado histórico do Brasil, onde sempre foi feita uma opção por um modelo conservador. Agora, um modelo de inclusivo pode, inclusive, elevar a um desenvolvimento maior, como foi mostrado no período recente, ao longo do período de sucesso, de 2003, 2008, antes da crise econômica, um modelo baseado em consumo de massa, incorporação da população. Então, esse é o modelo que eu acredito que acabe levando a uma melhora da qualidade de vida para todos, que não só em termos de crescimento da renda, emprego, mas se a renda é melhor distribuída, emprego melhor, educação melhor, vamos ter melhor segurança, vamos ter melhor saúde. Então, não acredito que a visão mais progressista não se coaduna com essa visão de crescimento com exclusão. Depois que o bolo está grande. Agora, na prática, como que isso se traduz pensando numa cidade como Ribeirão Preto? Como as políticas de indução e desenvolvimento da economia, de apoio à tecnologia, de apoio ao empreendedorismo, podem e devem se traduzir na prática para garantir que essa linha que nós defendemos, se ela aconteça? Ribeirão, a gente tem que pensar o seguinte, ela tem duas características econômicas principais. A primeira característica econômica de Ribeirão Preto é que a Ribeirão é uma liderança econômica local. É um polo econômico local que atende seu comércio e serviços de natureza geral toda a renda de uma região. Então, essa renda que é gerada principalmente no agro do negócio, grande parte é direcionada para a Segasta, em Ribeirão Preto. Nesse espaço, existe uma ampla possibilidade do surgimento de micro negócios, de participação de serviços, o micro empreendedor, o micro comerciante. Então, cabe à prefeitura com instrumentos que facilitem tanto a qualificação dos indivíduos, dos trabalhadores, para poder ter formação técnica necessária, para ter conhecimento de abertura, gestão, planejamento de negócios, para poder se inserir nesse processo, onde a economia regional acaba se vinculando à economia de Ribeirão Preto por meio das atividades de comércio e serviço, para que essa população possa se incorporar a esse processo. O outro ponto da economia de Ribeirão Preto é a forte presença de centros de pesquisa e instituições de ensino superior. Então, nesse caso, eu falo não só da USP, que é um polo produtor de tecnologia e desenvolvimento de novas pesquisas, mas todo o conjunto de universidades particulares, em faculdades particulares, cursos técnicos de qualidade na região, com o Sertãozinho, com o Instituto Federal de Tecnologia, proximidade com São Carlos, com o Franca. Então, existe toda uma rede universitária de centros de pesquisa na região que está constantemente jogando uma mão de obra qualificada, um capital humano de elevado nível na cidade, onde nós temos que criar condições para esse capital humano também se proliferar na forma de empreendedores de maior valor adicionado. Para mim, o Ribeirão Preto é um dos importantes polos produtores de software do Brasil. Então, tem uma associação muito forte de produtores de software em Ribeirão Preto, que são microempresas altamente qualificadas. Mas Ribeirão tem um polo muito forte que é relacionado à área de saúde. Então, se nós formos ver, todo o setor industrial de Ribeirão Preto tem uma forte presença de indústrias de equipamentos médicos, hospitalares, equipamentos odontológicos, material ligado à saúde, material de consumo, medicamentos, indústria veterinária. Então, tudo isso é ligado à vocação tecnológica de pesquisa da região. Inclusive, no passado, explorando essa possibilidade, na antiga gestão petista no município, foi criada a Fundação Polo Avançado da Saúde, que usou um dos instrumentos possíveis, que tem que ser fortalecido cada vez mais, que foi a criação da incubadora de empresas de base tecnológica, que acabou dando origem ao Parque Tecnológico, que é uma parceria da Prefeitura, do Governo do Estado e da Universidade de São Paulo, que tem que ser estimulada para poder atrair cada vez mais negócio para o município. E, além da indústria e das pesquisas de base tecnológica, você tem toda uma gama de serviços ligados à área de saúde, na forma de hospitais, clínicas, laboratórios, que é um dos principais setores e empregadores de Ribeirão Preto. E Ribeirão não usa de forma adequada todo o potencial de adaptação de renda que esse setor pode gerar. Então, se nós pegarmos saúde de Ribeirão Preto, quanto que pode atrair esse turismo ligado à saúde, essa adaptação de pessoas para se tratarem, fazer uma cirurgia plástica, fazer uma cirurgia em Ribeirão Preto, quanto que isso não pode gerar de novos empregos e novas atividades? E também tem que criar mecanismos para que toda a população possa se beneficiar desse mecanismo. De que forma? Qualificando, dentro da linha que já foi feita, nos anos recentes, cursos técnicos, maior acesso à população ao ensino superior, nos vários instrumentos que foram desenvolvidos no governo federal recentemente. Então, para a população poder se beneficiar também, não só do empreendedorismo geral ligado às atividades de comércio e serviço, mas também nessas atividades de alto valor adicionado do ponto de vista tecnológico. Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento econômico. O que parece é que a cidade, desse ponto de vista da economia, perdeu um pouco o rumo. Em certos momentos da sua história, ela tinha o rumo, sabia para onde caminhar. E nesse período mais recente da história, onde tudo mudou em termos de economia global, a chegada da tecnologia, a impressão que passa é essa, que a cidade não sabe direito para onde caminhar e que o poder público se ausenta desse processo de organizar, de coordenar um grande debate com os vários setores da sociedade e cumprir seu papel, que é induzir, que é mediar, que é coordenar, que é estimular. Qual é o rumo da cidade? Eu acho que o rumo da cidade, eu falei, ela tem que, inclusive aproveitando a questão da constituição da região metropolitana, acho que Ribeirão tem que assumir uma liderança no sentido de articular um forte desenvolvimento da economia regional para o qual o Ribeirão Preto, como um polo afetor, tende a se beneficiar de forma muito privilegiada desse desenvolvimento regional e os municípios próximos, isoladamente, não têm condição de alavancar esse projeto de desenvolvimento econômico regional que, inevitavelmente, tem que caber a Ribeirão Preto assumir essa liderança. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o setor subalcooleiro. O setor subalcooleiro tem um amplo potencial de desenvolvimento tecnológico. Toda a questão do álcool química, da questão da química verde, toda essa questão de se desenvolver pequenas empresas que podem melhorar a eficiência do setor, desenvolvimento de novas membranas, tecnologias verdes ligadas ao setor, que não precisa ser uma questão de grandes empresas. Existe um grande espaço para a pequena empresa e para o desenvolvimento tecnológico participar. Toda essa atividade nunca houve, entre os municípios, uma coordenação para que pudesse se desenvolver políticas públicas, induzir para que esse setor não gere um desenvolvimento excludente, que possa gerar um desenvolvimento mais inclusivo. Então, essa é o que eu acredito que seja uma questão que nunca se avançou na região. Sempre se falou muito na questão de agências de desenvolvimento regional, polos de desenvolvimento regional, que nunca se concretizou. Eu acho que agora, com a aprovação da região metropolitana e com a capacitação, com o capital humano existente no município de Ribeirão, acho que Ribeirão tem que assumir essa liderança. Essa liderança, inclusive, para poder permitir soluções de políticas públicas que garantam o desenvolvimento econômico sustentável. Por exemplo, a questão de resíduos sólidos. É uma questão que tem que ter uma solução regional. Não podemos pensar num único município pensando isoladamente. Então, podemos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos prever a formação de consórcio, prever que os grandes investimentos que têm que ser feitos para a destinação adequada de resíduos, para a implementação de políticas de reciclagem, redução de uso, possam ser feitas de forma consorciada. Então, essa é uma liderança que Ribeirão, com certeza, terá que assumir. Do ponto de vista da economia local em si, do município em si, eu acho que é retomar as ações que foram feitas inicialmente. Por exemplo, como eu mencionei no caso da FIPASE, que era para ser um instrumento para poder articular os diversos setores, meio universitário, meio privado, poder público, para poder desenvolver instrumentos que alavanquem o setor. E aí, tem um conjunto de instrumentos que cabe ao município facilitar a sua utilização. Então, como eu falei, formação profissional mais universal, acesso ao ensino superior, garantir políticas, por exemplo, que, como já houve aqui no passado, são políticas que garantam permanência estudantil para que todos possam ter uma formação adequada. Então, essa articulação para poder gerar maior eficiência produtiva cabe à Prefeitura. E uma questão fundamental nessa articulação é para falar o município é o local e o espaço onde se desenvolvem as atividades. Então, sempre que a gente pensa em articulação, qualquer política de estímulo ao desenvolvimento da educação, estímulo ao desenvolvimento produtivo, estímulo ao histograma de geração de emprego e renda, o que for, tem que estar muito casado com a coisa do espaço. Então, o plano diretor, o planejamento ecológico, econômico, urbano, é fundamental para que esse conjunto de políticas de incentivo econômico tenha uma eficácia. Agora, uma coisa é certa, o rumo de Ribeirão, da economia de Ribeirão, não é nem agricultura, nem indústria, é na área de serviços. É, eu acredito que... Uma cidade criativa que possa buscar outras alternativas de crescimento, expansão econômica. Ribeirão, como a gente destacou, é um polo regional. Como todo polo regional, a área de comércio e serviço é de fundamental importância. E, em Ribeirão, essa área de serviço, tem um destaque, dois setores que são de importância máxima na cidade, que é a saúde e educação. E, junto com a saúde e educação, por ter uma população com um nível mais elevado de qualificação, com um nível mais elevado de estudo, surge naturalmente a questão da cultura como um polo gerador de renda também para o município. Ótimo. Agora, tem um outro tema que não pode faltar num programa de governo do PT, no caso de Ribeirão Preto. E não é nem quanto um elemento da mobilidade, mas muito mais que isso. Porque está ligado a decisões importantes na área política, na área social, na área da economia, além da própria mobilidade, que é a questão do aeroporto. Há uma discussão já há 20 anos no primeiro governo do PT, a construção de um novo aeroporto que pudesse ser internacional numa outra área que não onde existe hoje que é o Leite Lopes, sempre foi contemplada e vieram vários e vários governos depois. Isso acabou ficando de lado e houve uma estagnação. O aeroporto não é internacional. E reclama-se muito e com toda razão o movimento social da cidade que não dá para se pensar mais um puxadinho para aquela região. Inclusive pelas questões de perigo mesmo que ele representa como é o caso de Congonhas em São Paulo. Agora, dentro de um olhar e de um governo do PT em Ribeirão, como que o projeto da construção de um novo aeroporto independente do local dentro do município, ou na divisa do município ou fora do município pode alavancar uma ação mais organizada de sustentabilidade e desenvolvimentista até? A questão do aeroporto, como você disse, agora eu não posso discutir o local nem o projeto tecnológico do aeroporto. Mas para a região como um todo, pelas próprias características econômicas do município e da região, o aeroporto tende a potencializar em muitas atividades econômicas. Então toda essa área ligada à saúde, seja a área de serviço de saúde, seja a área da indústria ligada à saúde, o aeroporto internacional vai ter a capacidade exportadora, vai ter a maior inserção internacional. Então uma ampla possibilidade de geração de novas atividades. Dentro desse braço que nós colocamos, a força da educação e da cultura em Ribeirão Preto, a presença de um aeroporto vai tornar, com certeza, Ribeirão um polo gerador de eventos, de atividades culturais, atividades acadêmicas, como referência no país. Você tendo uma facilidade maior de logística chegando aqui em Ribeirão, Ribeirão com certeza concorre com qualquer região metropolitana, com qualquer grande cidade do Brasil como um polo afetador desse tipo de atividade. Então, para o desenvolvimento de todas essas atividades, obter o domínio das atividades de serviços e comércio em Ribeirão Preto e setores de maior densidade tecnológica, fazem com que a presença do aeroporto seja de crucial importância para poder alavancar esse desenvolvimento. Como eu destaquei antes, pensando na importância regional que Ribeirão Preto assume e pensando que Ribeirão é um polo regional cujo grande sucesso depende do sucesso econômico da região como um todo. Se o aeroporto estiver dentro dos limites da cidade ou município vizinho, qualquer que seja vai ser de grande importância para o desenvolvimento do município. Há uma questão que sempre aparece sobre a importância da cidade olhar um pouco mais para as potencialidades que tem de ser uma cidade criativa, mais ousada e abrigar e estimular alguns segmentos como a indústria da moda, a produção e venda e exportação de jogos eletrônicos. Ribeirão começa a se credenciar como uma cidade importante e poucas pessoas sabem disso. Esse tipo de iniciativa que agrega muito mais valor é um caminho inevitável para uma cidade tão abastecida assim de universidades, de escolas técnicas e de formações? Então essa questão da economia criativa é uma tendência da questão da economia mundial como um todo e cada vez mais quando o mundo se transforma num mundo de serviço e preocupado com a questão ambiental, a questão da economia criativa é de fundamental importância. O nosso perfil de consumo vai se alterando, o nosso perfil de demanda vai cada vez sendo menos bens materiais que geram porque eu ligo as ambientais que geram todo tipo de efeito nocivo mas vai cada vez mais criar bens essa chamada economia criativa. Então já no mundo inteiro toda essa questão da economia da moda tem se desenvolvido, tem toda a indústria da moda que é negativa do ponto de vista do desenvolvimento, da incorporação da moda, mas existe toda uma economia criativa voltada ao segmento da moda que busca discutir novas formas de produção, formas sustentáveis, formas de emprego de qualidade, com melhor distribuição de renda no processo, cooperativas, valorização do reuso, da reciclagem de material. Então, Ribeirão, com certeza, esse é um campo onde pode ser muito desenvolvido. Essa questão dos games que você mencionou, como a gente já disse, existe todo um segmento ligado à área de informática em Ribeirão Preto, cujo desenvolvimento natural pode se dar nesse sentido. E é inevitável, para Ribeirão particularmente, onde a gente tem uma população jovem muito grande, recebe um fluxo migratório muito grande de estudantes do ensino superior, uma população muito qualificada. Então, toda essa questão da alta qualificação em uma geração com preocupações ambientais, com preocupações sociais colocadas, tem que, com certeza, caminhar a economia nesse sentido. Uma economia que gera valores, gera bens de alto valor, principalmente pelo respeito que gera a questão ambiental e a questão social na sua forma de produzir, na sua forma de evitar danos ambientais, e evitar danos sociais como toda indústria, como toda economia tradicional dos últimos séculos fazia. Então, dentro de um projeto de desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo, o poder público tem toda a condição de estimular essa economia criativa e abrir toda a forma de empreendedorismo social tomar parte desse processo. O último tema é a questão do conhecimento. A questão do conhecimento perpassa todo o conjunto de projetos da cidade do PT para Ribeirão Preto. Se nós olhamos, por exemplo, a questão do trânsito, um trânsito de má qualidade, onde as pessoas não se respeitam, às vezes se ofendem, e nós podemos lembrar o que o PT fez em Brasília tornando o trânsito seguro, trânsito educado e civilizado, onde todo mundo para na faixa e dá preferência para o pedestre e também não buzina. Isso passa pelo conhecimento. Se nós buscamos dentro do nosso projeto de cidade estímulos à geração de emprego e renda, isso passa necessariamente pelo conhecimento. Muitas vezes não necessariamente o conhecimento formal, a educação formal, mas passa necessariamente pela questão do conhecimento. E isso nos mais diferentes setores. É um tema que está muito presente e uma maneira que o PT olha e constrói um projeto de cidade onde o conhecimento vai ter uma presença muito significativa para atacar, para enfrentar os grandes problemas da cidade, a deterioração urbana, as necessidades de enfrentar a questão da empregalidade para jovens e tantos outros temas. Como que é a questão do conhecimento num governo petista e como contribuir para dar essa grande virada para a cidade? Quando a gente pega os indicadores que a gente tem no país em questão de acesso à educação, universalização da educação básica, preocupação com toda a questão da pré-escola, forte crescimento do acesso ao ensino médio e principalmente um forte crescimento nas vagas de ensino superior, nas faculdades, nas universidades públicas federais, nos institutos tecnológicos, quando a gente vê os dados recentes no período do governo petista, a gente vê a preocupação que o partido atribui à questão do conhecimento como uma forma de inclusão social e de desenvolvimento. Se nós formos pegar um conjunto de políticas, um conjunto de ações que foram feitas para a inclusão social, mas com certeza aquela que levou a maiores possibilidades de melhoria na distribuição de renda, na redução da pobreza, com certeza foi o maior acesso à educação e o maior conhecimento disponibilizado para um número mais amplo, a democratização do acesso ao conhecimento. E essa democratização do acesso ao conhecimento, como você destacou, seja o formal, seja o conhecimento diluído na própria sociedade. Quanto mais a gente torna a cidade um local de acesso a todos, quanto menos barreiras a gente coloca no acesso, mais esse conhecimento informal, difuso que existe na sociedade vai ser apropriado por todas as classes sociais com possibilidade de tornar isso potencial de geração de renda, potencial de transformação social, podendo gerar menos gastos na saúde, menos gastos na segurança, simplesmente pela questão da melhora do acesso ao conhecimento. Eu agradeço a presença do professor Rudinei Toneto e convido você para assistir todos os 13 programas referentes aos trabalhos e projetos desenvolvidos com propostas dos nossos 13 grupos temáticos e também os 5 programas sobre os eixos estratégicos que compõem o programa de governo participativo do PT. E você pode também participar na plataforma digital Dialoga trazendo a sua proposta que será votada por outras pessoas, votando nas propostas que estão sendo colocadas lá porque é fundamental a sua participação para ajudar a construir um projeto de cidade para Ribeirão Preto que contemplem efetivamente as demandas daqueles que mais precisam das políticas públicas e apontem para o jeito de fazer a coisa que é o modo petista de governar com participação com democracia e com fiscalização por parte da sociedade. Obrigado. Você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar. para o PT em que o PT para o PT